Hoje em dia, muitas pessoas têm vendido consultoria online onde elas ensinam algo por um determinado tempo e, geralmente, cobrando muito caro por poucas horas de ensino. Então, eu pensei como seria maravilhoso se cada cristão soubesse que ele já tem o melhor consultor do mundo, disponível vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, a um custo absolutamente zero. Além disso, enquanto o consultor de uma empresa trata de um ou poucos assuntos de sua área, o Espírito Santo de Deus é especialista em tudo que nós quisermos perguntar a ele. Realmente, não existe nenhum negócio melhor do que esse. Mas será que nós conhecemos bem o Espírito Santo que é o nosso consultor? Antes de chegar a este ponto, eu quero te explicar algo. Nós cristãos sabemos que Deus é trino, sendo o pai, o filho e o Espírito Santo. O filho, Jesus Cristo, veio a terra para cumprir a sua missão de restaurar a nossa ligação com o Pai e, portanto, ele é a única porta para a nossa salvação. Contudo, quando Cristo veio a terra, ele se fez carne, ou seja, ele veio como ser humano e isso fica muito claro quando nós lemos João, capítulo um. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Em outras palavras, ao assumir um corpo, Jesus se tornou limitado geograficamente, ou seja, ele não poderia, por exemplo, estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas ele teve que se tornar um ser humano para morrer pelos nossos pecados e sofrer o castigo que nós merecíamos. E depois de cumprir a sua missão, como Cristo poderia estar disponível para ajudar, aconselhar, consolar cada pessoa de toda a humanidade em cada um dos cantos do planeta, estando ele limitado a um corpo. Não teria como, não é verdade? Por isso, ele mandou outro em seu lugar para fazer isso e este outro somente pôde assumir a função de substituto de Cristo porque assim como Jesus, ele também é Deus. Só que este outro não tem a limitação que Cristo teve ao se encarnar, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo para ser o professor e o consolador de cada uma das pessoas que ele quiser e foi por esse motivo que Jesus disse aos discípulos, eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou, se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E assim foi feito, Jesus subiu aos céus a por ter ressuscitado e mandou o Espírito Santo como seu substituto. E hoje, aquele que está conosco diariamente é o consolador, o Espírito Santo de Deus e por isso devemos buscar intimidade com ele. Apesar disso, é curioso pensar que o Espírito Santo é a pessoa da trindade que menos conhecemos e que menos estudamos sobre ele. Mesmo as igrejas ensinam muito pouco sobre o Espírito Santo, sobre a sua personalidade, suas características e como podemos conhecê-lo melhor. Eu sei que muitas igrejas acreditam no mover do Espírito, mas mesmo essas raramente se dedicam a estudar sobre ele e por esse motivo, eu vou te mostrar dez características da personalidade do Espírito Santo que talvez você não conheça, tá bom? Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você já deixe aqui o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra você ser avisado pelo YouTube, sempre que eu colocar um vídeo novo. Todos os dias, de segunda a segunda, às seis horas da manhã, três horas da tarde e oito horas da noite, eu tenho colocado uma mensagem de fé, de esperança e eu tenho orado pela sua vida. Então, vamos caminhar juntos todos os dias, tá bom? Então, vamos lá. A primeira característica, o Espírito Santo pensa, olha o que a Bíblia diz, aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. A palavra intenção no original grego significa ter propósito e entendimento, ou seja, ter pensamentos, ter uma mente. A essência do Espírito Santo não é, portanto, uma força, um vento, uma pomba, um fogo, mas sim, uma pessoa que pensa. Nós podemos até representá-lo como um desses símbolos, mas devemos saber que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa e tem uma mente e é por isso que nós sempre podemos perguntar tudo a ele. A segunda característica, o Espírito Santo deseja, veja o que a Bíblia diz, todos esses dons são realizados pelo mesmo e único Espírito e ele as distribui individualmente a cada um conforme ele quer. Perceba que os dons do Espírito Santo são distribuídos de acordo com a vontade dele, ou seja, ele deseja fazer isso, mas tudo do seu jeito e no seu tempo. E uma lição que nós podemos tirar disso é que nós não devemos nos orgulhar, nos exaltar ao operar em algum dom, porque tudo vem de Deus e não de nós mesmos. Qualquer vaidade ou orgulho por operar em algum dos dons do Espírito devem ser abandonados, pois se trata de algo que recebemos do Senhor para usarmos em favor do corpo de Cristo. A terceira característica, o Espírito Santo ama. Olha o que a Bíblia diz. Recomendo-lhes, irmãos, por amor do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. O Espírito Santo nos ama de verdade. Paulo aqui pede oração não apenas porque estão unidos em Cristo, mas também porque desfrutam do amor que vem do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos ama muito e essa é a razão porque ele insiste em mudar a nossa vida e nos tornar mais parecidos com Cristo. Então, quando pensamos que não conseguiremos perdoar uma pessoa, por exemplo, é importante nos lembrarmos que com a ajuda do Espírito Santo e do seu amor, podemos muito mais do que imaginamos nessa área. Quarto, o Espírito Santo se alegra. Veja o que a Bíblia diz. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O Espírito Santo é uma pessoa alegre, cheia de felicidade. O Espírito Santo não gosta de tristeza, de depressão, de lamentações e você pode estar pensando que às vezes não há motivo realmente em nossa vida para termos alegria, mas perceba que a Bíblia não diz que nós precisamos de novos motivos a cada dia para estarmos alegres. Ela diz que a alegria é um dos frutos do Espírito Santo, ou seja, esse fruto nasce quando os galhos, que somos nós, estamos conectados ao tronco principal que é Jesus. Veja o que Cristo disse sobre isso. Eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A quinta característica, o Espírito Santo nos encoraja, veja o que a Bíblia diz, a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, ela se dedicava e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. O Espírito Santo é o nosso maior encorajador, é ele com quem podemos contar a qualquer hora do dia ou da noite, para expor os nossos problemas e angústias. Ele sempre trará conforto ao nosso coração, nos encorajando para seguir adiante. Então, até aqui, nós vimos cinco características do Espírito Santo, vimos que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele tem uma mente, que ele tem desejos, que ele nos ama, que ele se alegra e que ele nos encoraja. Aprendemos que o Espírito Santo é uma pessoa e, portanto, devemos nos relacionar com ele dessa maneira. O importante de tudo isso é que nós aumentemos a nossa intimidade com o Espírito Santo, para que possamos cada vez mais sermos capazes de ouvir a sua voz, o seu conselho, sua direção, que é sempre de acordo com a palavra de Deus. Agora eu irei apresentar pra você mais cinco características da personalidade desta pessoa maravilhosa da trindade. A sexta característica, o Espírito Santo fala, veja o que a Bíblia diz. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Sim, o Espírito Santo fala conosco e devemos estar atentos a sua voz. Nós sabemos que o Espírito Santo é Deus, por isso, quando ele fala, é Deus falando conosco e muitas vezes ele fala de forma específica, clara, conforme vemos nessa passagem da Bíblia. O Espírito Santo diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Repare nessa palavra claramente, isso mostra que o Espírito Santo quer falar conosco de forma clara, sem interpretações duvidosas. A sétima característica, o Espírito Santo nos ensina, veja o que a Bíblia diz. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Então, ser sensível aos ensinamentos do Espírito Santo vai nos ajudar a ver as coisas da perspectiva de Deus. Quando tentamos enxergar o mundo da nossa maneira, temos um entendimento não apenas limitado, mas principalmente vulnerável às influências negativas. Por isso, nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos ajude a discernir as questões espirituais para sabermos diferenciar o que vem de Deus do Espírito Santo e o que não vem dele. Amém? A oitava característica, o Espírito Santo pode ser entristecido. Vamos ver o que a Bíblia diz. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Aqui fica claro mais uma vez que o Espírito Santo é uma pessoa. Se ele fosse apenas uma força, não faria sentido dizer que ele pode ficar triste. E como os verdadeiros cristãos estão selados pelo Espírito Santo de Deus, tudo o que eles fazem que fere o seu caráter, também o entristece. Vamos ver alguns exemplos de atitudes que entristecem o Espírito Santo, que estão nos versículos anteriores ao que eu acabei de citar pra você. Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Aqui nós vemos que mentir, permanecer irado, dar lugar ao diabo, roubar, falar palavras torpes, ou seja, que vão contra os bons costumes, são exemplos de atitudes que entristecem o Espírito Santo e quando os cristãos seguem por esses caminhos, automaticamente sentem um desconforto ao pecar e isso é o Espírito Santo que imediatamente incomoda o cristão para que ele volte ao caminho certo por meio do arrependimento e do alinhamento do seu coração diante de Deus. A nona característica, o Espírito Santo pode ser insultado. Vamos ver o que a Bíblia diz. Quanto mais severo o castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o filho de Deus, que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o espírito da graça? Insultar significa afrontar, ofender e fazer isso com o Espírito Santo de Deus, traz graves consequências para a pessoa. Como o Espírito Santo é a pessoa da trindade que está sempre conosco, quando alguém o insulta, ela está se afastando do único que poderia ajudá-lo e também conduzi-lo a salvação. Por essa razão, aqueles que persistem nesse erro e blasfemam contra o Espírito Santo, não são perdoados, pois fecharam o seu coração para qualquer ação do Espírito Santo em suas vidas. A décima característica, o Espírito Santo pode ser resistido. Vamos ver o que a Bíblia diz. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Nesse contexto, a palavra resistir quer dizer fazer oposição e lutar contra o Espírito Santo e como o Espírito Santo é gentil e nos dá o livre-arbítrio, resistir a ele faz a pessoa se afastar cada vez mais dele. No entanto, sempre que a pessoa quiser voltar, o Espírito Santo estará pronto para ajudá-la a se reconectar com Deus. Então, essas são algumas das características do Espírito Santo que, conforme eu disse, é uma pessoa da trindade e deve ser tratada como tal. Embora ele seja poderoso e nos influencie, não deve ser visto como sendo uma força ou uma influência, mas sim uma pessoa com inteligência e emoções que tem um propósito específico ao se relacionar conosco, que é nos ajudar, aconselhar, ensinar, convencer do pecado e nos guiar na verdade. Vimos também que o Espírito Santo é o único substituto de Cristo e que ele foi enviado pelo Pai. Assim, não é preciso orar para que o Pai envie o Espírito Santo, porque ele já fez isso. O que nós precisamos fazer é aumentar a nossa intimidade com o Espírito Santo para que possamos discernir e ouvir a sua voz. E como o Espírito Santo é uma pessoa, somente teremos mais intimidade com ele se passarmos mais tempo em sua companhia e deixarmos que ele governe a nossa maneira de agir, pensar e falar. Ao fazer isso, estaremos muito mais firmes com Deus e passaremos a ver este mundo com maior entendimento e principalmente com mais amor. Amém? Eu sou o pastor Antonio Junior, se você gostou dessa mensagem, eu peço que você compartilhe com seus amigos, seus familiares e se inscreva aqui no meu canal. Deus te abençoe.